Música Sem sombra de dúvidas, a gente vem aqui para servir, mas como Deus faz em nós primeiro. E eu estou maravilhado, inundado pela misericórdia de Deus, da beleza da festa. É lindo nós celebrarmos essa festa, é lindo a gente mergulhar nesta misericórdia de Deus. Cada lugar que a gente vai, em cada coisa que foi preparada da festa, espetacular. A gente sabe o quanto dá trabalho para as pessoas em geral que organizam, elas fazem isso de bom coração. Quando a gente chega aqui na festa da misericórdia, a gente consegue sentir essa presença do Senhor. A gente vê que é um evento focado somente, tão somente em divulgar a misericórdia de Deus mesmo. Então a Arquidiocese, ela vê com bons olhos e fica muito feliz de ver tanta gente buscando a misericórdia divina. Mas a cada ano, por ocasião da festa da misericórdia, eu percebo que há mais gente. Quem vem aqui e vê muita gente ao longo do ano é para viver intensamente, cotidianamente, a misericórdia. Aqui no Sergão Santo. Que as pessoas possam reconhecer, na festa e no santuário, o lugar do encontro com Deus da misericórdia. Que cada vez mais pessoas se encontrem com Jesus misericordioso. Não só enquanto devoção, mas sobretudo na oração, nos sacramentos. E Ele quer na festa também que nós reconheçamos essa misericórdia, que nós possamos fazer a experiência do encontro com Ele. Não somos nada e nem ninguém se a misericórdia não existiria salvação. Veja, quando a gente oferece para Deus o nosso pecado, Ele nos oferece a sua misericórdia. Mesmo que nós não mereçamos, Deus nos ama a partir do que somos. Somos seus filhos, criados a sua imagem e semelhança. As páginas dos Evangelhos ilustram bem que a compaixão misericordiosa é um modo de Deus ser. A misericórdia não passa a mão nos nossos pecados, mas ela nos tira dos nossos pecados, ela nos dá uma nova chance. A misericórdia que deve-se viver a cada dia é aquela que o próprio Jesus pediu. Ser de misericordiosos como o Pai do Céu é misericordioso. Quem se sentiu perdoado compreende o que é o perdão. Tem muita gente precisando da nossa proximidade, solidariedade, compaixão. A gente fala assim, quem não encontrou Jesus, né? Mas eu acho que é mais deixar-se encontrar. É uma festa realmente maravilhosa que tem que se perpetualizar por todos sempre na nossa história. E com certeza quem não veio precisa experimentar. É o mesmo sonho de Santa Faustina, que a humanidade inteira conheça a misericórdia do Senhor. Olhando para esse Jesus misericordioso, não tem como a gente sair da mesma forma que a gente chegou. E que você que esteve nessa festa possa testemunhar tudo o que você viveu aqui. E se você não veio, está convidado. Venha sempre aqui celebrar a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe você e que você tenha coragem de adentrar a misericórdia de Deus.